Bora lá, então. Já vou passar pra vocês os ingredientes pra este rocambole de frutas amarelas que está belíssimo. Vamos nessa. Para o nosso pão de ló, você vai precisar de 4 ovos, 1 terço de xícara ou 60 gramas de açúcar refinado, meia xícara ou 60 gramas de farinha de trigo e 10 gramas ou uma colher de sopa de fermento em pó. Esse é pra o nosso pão de ló. Olha isso, 4 ingredientes só. Facinho de fazer, tá? Já posso passar os ingredientes do creme de confeiteiro, de maracujá? Então vamos lá, então. 250 ml de suco de maracujá e caso usar o suco concentrado, misturar aí 125 ml de suco concentrado com 125 de água. É pra dar misturada porque o suco concentrado é muito forte, né? Então dá uma misturadinha com água que também dá certo. Mas se você comprar aquele suco de caixinha, por exemplo, também dá. Já dá. E o natural melhora. Beleza, perfeito. Então, 2 colheres de sopa ou 85 gramas de açúcar refinado, 3 gemas de ovos, ou seja, só gemas. Só gemas. Nesse caso. Agora, 2 colheres de sopa ou 20 gramas de amido de milho, 1 terço de xícara ou 65 gramas de manteiga sem sal, 1 terço da xícara ou 65 gramas de... Opa, já foi, falei de novo. Não, é isso mesmo. É duas vezes? São duas partes. Ou são duas vezes, aí ó. São duas manteigas iguais. Então são duas de 1 terço ou 65 gramas de manteiga sem sal, tá bom, gente? E meia xícara ou 135 ml de creme de leite. Creme de leite pra fazer um chantilly. Pode ser um bat chantilly, pode ser um creme de leite fresco, enfim, que você preferir na sua casa, tá? Legal. E tem a montagem também, né? Tem a montagem, é, pode mandar. Mangas, duas mangas picadas e duas polpas de fruta de maracujá. Hum, que se for aquele um tirado do maracujá. Não é? Melhor ainda, né? Bem mais gostoso. Então vamos nessa. Vamos começar fazendo o nosso creme de confeiteiro de maracujá pra você ver como é fácil e bem gostoso de fazer também. Ó, panela, vou até botar aqui, a panela sempre fria, tá, gente? Pra gente começar o creme de confeiteiro. Vou colocar o suco de maracujá aqui dentro. Pronto, olha bem aqui, ó. Vou colocar o açúcar. Pronto. O açúcar. Vou colocar as gemas. Aqui. Misture bem antes de você levar ao fogo. O amido de milho. Pronto. Valeu. Dilui bem o amido de milho, viu, gente? Antes da gente colocar no fogo, porque senão ele fica empelotado e aí vai ficar aqueles gruminhos na sua preparação e não vai ficar legal. E aí você vai colocar a primeira parte da manteiga também aqui. É uma receita de duas manteigas. Por quê? Porque a gente vai utilizar esse creme pra rechear um rocambole. Então ele tem que ser um pouquinho mais firme. Ah, entendi por que que você parou então em duas partes, né? É, essa... Em momentos diferentes ela entra. Isso, essa primeira é pro cozimento, pra dar brilho no nosso creme. A segunda eu vou colocar quando eu desligar do fogo, esperar esfriar um pouco o creme de confeiteiro, pra que ela vire como se fosse um creme manteiga. Porque a manteiga depois de derretida, ela volta ao seu estado normal, ela endurece um pouco mais. Então vai dar uma textura melhor pro nosso creme pra poder rechear o rocambole. Então ó, diluí bem aqui as gemas, o amido de milho e vou colocar no fogo, não colocar no fogo muito alto não, no fogo médio e vou pedir pra nossa amiga Bianca me ajudar. Pode ser, Bianca, vem pra cá, vem pra cá, Bianca. É caravana de onde, Bianca? De Aparecida. Aparecida, muito bem. De Aparecida, Léo. É, 100 reais. 50 reais. Como é que eu dou ali? 100 reais. É, é grande, Silvio. Silvio Santos quer assistir a gente quase todos os dias. Um abraço, Silvio. Um abraço, Silvio Santos. Beijo. Opa, desculpa aí. Tá, eu vou mexendo aqui, é pra isso? Vai mexendo aí. Tá. Não pode parar de mexer, tá bom? Isso é muito importante. E quando ele engrossar de novo, o amido de milho engrossa super rápido, é diferente da farinha. Quando ele engrossar, ele já perde aquele sabor do amido. Então engrossou, tá pronto. Ok. Tá bom? Vai mexendo aí, fica de zonhão aí, tá bom? A Biane nunca queimou, hein? Ai, meu Deus. Cuida da minha receita aí. Ai, meu Deus. Cuida da minha receita, viu? Bom, não pode parar de mexer, então vambora. Não pode parar de mexer, exatamente isso. Vamos fazer agora o nosso pão de ló. Pão de ló é a massa perfeita pra gente fazer um rocambole. Porque é uma massa que não pode crescer muito. E como que a gente agrega ar nessa massa? Eu vou colocar na batedeira, ó, os ovos e o açúcar. E vou bater isso aqui até que fique uma preparação leve, clara e fofa, tá bom? Vamos bater isso aqui por aproximadamente aí na sua casa, mais ou menos uns 7 a 10 minutinhos, tá? Se você não tem uma batedeira, aí ó, bração, bate no braço. Combinado? Então vamos nessa. Vamos bater aqui, ó. Temos a nossa preparação. Não, não é não. É ao vivo, é ao vivo. Mas assim, na sua casa você bata exatamente o tempo que eu falei, tá bom? Não é que eu vou misturar aqui, eu vou jogar fora e vai dar errado. Não vai dar errado. Ele só não vai crescer tanto quanto a gente gostaria. Mas também dá pra fazer ainda o nosso rocambole. Então se você bater na mão aí rapidinho, também vai funcionar, tá bom? Eu te garanto que vai dar certinho. Aí, ó, numa tigela maior eu vou colocar a farinha de trigo. Olha o quanto de farinha de trigo vai. Nossa, é pouquinho. É pouquinho, é pouquinho. É um bolo que não pode crescer muito, porque senão fica difícil da gente enrolar depois. E também um pouco de fermento. Eu vou misturar todos eles aqui, desse jeitão. O fermento a gente sempre mistura com a farinha de trigo. E nunca é bom a gente bater a farinha de trigo junto com o fermento na batedeira. Porque desenvolve o glúten. O glúten é o quê? Traz elasticidade. Pra essa receita, elasticidade não é bom. Então não bata a farinha com o fermento na batedeira. Tá bom? Tá, já ia comer nada aqui, Léo. Tá indo aí, né? Como estamos. Tá indo. Você tá bem aí. Vou aumentar até um pouquinho mais. Eu nem só mexi a panelinha, né? Ai, meu Deus. Vai aumentar um pouco mais a temperatura. Que medo! Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E aí eu vou colocar agora o creme aqui e a gente vai misturando e fazer a massa do nosso rocambole. Vai colocando devagarzinho assim, pra não ficar nenhum gruminho de farinha, pra sua receita ficar perfeitinha mesmo, pra dar super certo aí na sua casa. Ó, foi o que eu falei. Foi o que eu falei. Mesmo não batendo muito, vai funcionar. Tá bom? Pode colocar que eu garanto pra vocês. Você agarante? Eu agarante. Como é que era mesmo o nome desse personagem? Eu não lembro, né? Ai... Seu creme, seu creme, seu creme, seu creme, seu creme, seu creme, seu agarante, eu agarante. Então tá bom, se você agarante... Eu agarante, tá agarantida. Ó, olha que massa bonita. Mesmo não batendo tanto, ela já fica boa, tá? Dá pra gente fazer, não é legal? Olha só, que beleza, ó. Olha. Facinho, né? E aí a gente vai colocar numa assadeira agora. Uma assadeira de preferência, gente, uma assadeira um pouquinho mais fina. Pega a assadeira mais fininha que você tem na sua casa, pra ele ficar no formato correto, pra que você não precise cortar também, entendeu? Então coloque aí. Léo, tá dando uma engrossada aqui, ó. Mexe aí, minha irmã. Mexe aí mais ainda. Aí tá bonitão, ó. Aí, ó. Tá quase lá. Ah, brincadeira. Tá pronto. Tá pronto? Já até desliguei. Pronto. Tá. Pode mexer mais um pouquinho e tá pronto. Aí, ó. Quer que eu tire ele daqui? Ou não precisa? Quer? Pode colocar aqui, ó. Pode parar o cozimento ou não? Põe aqui, ó. Pode colocar aqui. Porque assim já ensina ali, ó. Que creme bonito. Olha só. Que que é isso, Bíblica? Que coisa linda. Olha isso aí, que brilho. Bom, vamos espalhar agora a nossa massa na nossa assadeira. Pronto. Unta a assadeira aí na sua casa, tá bom? Com um pouquinho de gordura. Eu, particularmente, não gosto de colocar farinha. Mas no caso do rocambole, o que que você pode fazer? Você pode untar com um pouquinho de manteiga e colocar um pouquinho de açúcar também. Porque assim não deixa grudar. Ah, legal. E quando você enrolar o rocambole, ele também fica visivelmente mais bonito. Legal. Então você pode colocar o açúcar também, se você preferir. Léo, posso levar a panela ali na... Pode. Você não vai raspar a panela. Sabia. Sabia. Bíblica não perde uma oportunidade. Ó, vai levar pra assar. Forno a 180 graus. Sempre pré-aquecido. Tudo que você vai colocar no forno, você precisa pré-aquecer seu forno antes. E tá comendo mesmo, gente. Assim que é bom. O negócio é assim. Boa, Bíblica. Isso aí, Bíblica. A gente não tem vergonha, né, Bíblica? Vergonha pra quê? Na verdade, a gente até gosta de passar vergonha. Eu sempre falo que se tiver uma vergonha ali, eu vou atrás dela. Que eu adoro passar vergonha. Eu vou passar vergonha comigo mesmo. Ó, você vai assar o bolo, tá? Mais ou menos uns 15 minutos. Porque é super rápido. É uma massa fininha, não deixa passar muito tempo. Se você assar demais esse bolo, você não consegue enrolar. Ele vai ficar com as pontas crocantes e aí você não consegue enrolar, ele vai quebrar. Ele vai rachar. É importante deixar ele bem mais clarinho, bem mais bonitinho. 15 minutos, no máximo, já vai resolver o problema. Tá bom, hein, Bíblica? Tá bom. Eu sei. Tô percebendo. Tô percebendo. Ó, eu já tenho um pronto aqui, vou mostrar pra vocês, dá só uma olhada. Olha que massa bonita, gente. Olha que lindo que ficou. Olha aqui, ó. Olha só. Olha que massa linda. Lindo mesmo ficou, né? Legal, né? E super maleável, como você tá falando aí. Tá vendo? É isso aqui, ó. É isso aqui que a gente precisa, tá? E um detalhe também. Você pode fazer ela, se você for, por exemplo, cobrir o seu rocambole, cobrir com creme ou com chantilly, cobrir completamente, faça ao contrário do que eu fiz. Coloque o recheio aqui, pra essa parte ficar por fora que você vai cobrir mesmo. Mas se você quiser deixar ele sem cobrir, como eu fiz, pra parecer um bolo diferente, faça ao contrário. Porque assim, essa parte mais branquinha fica mais bonita visualmente, né? Então fica mais legal. Se você for cobrir, pode inverter. Se você não for cobrir, pode deixar assim mesmo. Aí, Bianca, vamos finalizar agora o nosso creme. Você já fez o nosso creme, ele já deu uma esfriada. Vou entrar agora com o restante da manteiga, como eu disse pra vocês, né? Essa outra manteiga entra só depois que ele esfriou um pouco. Pronto. Coloca essa manteiga aqui até ela derreter. O importante aqui agora, gente, é deixar esfriar bem essa preparação. Bem mesmo. Leva pra geladeira e deixa isso aqui esfriando. Por quê? Porque você vai bater o creme de leite, ponto de chantilly, e vai colocar aqui dentro. Eu já tenho um batido ali, eu não vou misturar, porque se eu misturar agora, vai desandar minha preparação. Então eu não vou estragar minha preparação, tá? Mas eu já tenho um chantilly batido que eu vou mostrar pra vocês. E aí o importante é deixar esfriando bem. Porque se você não deixa esfriando bem, você vai colocar o seu chantilly aqui e ele vai desandar. E a gente não quer que isso aconteça, tá? Colocou a manteiga, derreteu a manteiga, você vai levar esse creme aqui pra geladeira. Depois que ele estiver bem geladinho, aí sim você vai incorporar o chantilly a este creme. Combinado, hein, gente? Combinado? Não esquece desse detalhe aí. Detalhe importante, mas não se preocupa não que no Instagram tá o passo a passo direitinho como você deve fazer. Esperou esfriar, derreteu a manteiga, colocou na geladeira, esfriou bem, coloca, põe lá, prova, vê se tá bem frio. E aí sim você coloca o chantilly aqui, tá? E ó, ele vai ficar desse jeitão. Misturando os dois. Misturando os dois ele vai ficar assim, tá? Beleza? Fechou? Então vamos deixar isso aqui pra trás, que daqui a pouco a gente finaliza, porque tem muita gente pra comer este rocambole aqui, viu, Bianca? E eu tô morrendo de vontade de experimentar, gente, porque só aquele creme já tava bom. Imagina, tá? Bom, não é? Tá uma delícia. Muito bom, creme de maracujá é muito legal. Deixa eu colocar minha tábua aqui. Precisa de ajuda aí? Por favor, porque esse eu já usei, esse creme de leite eu já usei. Vamos colocar nossa tábua aqui pra poder mostrar e pra poder enrolar pra vocês. O ideal é a gente colocar ou um pano branco embaixo, pra poder ajudar a enrolar, ou um plástico filme. Eu vou fazer aqui sem nenhum nem outro pra poder mostrar pra vocês direitinho como a gente faz, tá? Mas o ideal é a gente colocar num plástico filme ou num pano branco, porque assim a gente vai manter ele enrolado dentro da geladeira pra esfriar melhor pra você poder cortar depois. Ah, legal isso, hein? Porque se você deixa ele na geladeira exposto, ele resseca, ele resseca também. Além disso. E aí você fecha bem, tá? Ou com um pano branco limpo ou com plástico filme, leva pra geladeira e aí sim ele vai dar no ponto certo. Então vamos fazer o recheio. Vamos rechear aqui, ó, o nosso creme que eu fiz, ó, que fica bem bonito, né? Esse creme de maracujá com o chantilly que a gente bateu ali, ó. Espalha bem, não faça uma camada muito grossa, porque senão vai ficar muito, muito grande e nem pele para direito. Vai ficar difícil de enrolar também, né? Então não faça uma camada muito grossa não, ó. Faça uma camada mais ou menos fina, desse jeito. E aqui no finalzinho, deixa um espacinho pra poder fechar bem embaixo, tá? Ó, desse jeito aqui, ó, pronto. Pra ele ficar mais gostoso ainda, mais tropical, vamos colocar um pouquinho de manga picada. Manga é a fruta in natura. Manga é uma delícia, né? In natura, tá? Não foi cozida, nada, ela está in natura. Vamos colocar um pouquinho de manga aqui. Se você também não quiser colocar manga, quiser colocar um pêssego, por exemplo, também fica gostoso, tá? Fica bem legal também. Pode colocar, espalhar manga aí, o quanto você quiser, o que o seu coração mandar. Ó, espalha bem aí na sua casa. Pronto. Capricha nas mangas aí. Capricha nas mangas é muito bom. Capricha nas mangas, exatamente isso. Pronto. Obrigado, Beiquinha. De nada. E agora a gente vai enrolar. Ó, coloca aqui, tipo um sushi. Eu ainda vou dar aula de sushi pra vocês aqui, hein? Ai, gosto da ideia, viu, Léo? Fiquem tranquilos. Em breve, em breve, né, Dê? Nem lembro direito. Em breve. Vamos dar aula de comida japonesa pra galera. Nossa, me chama. Vocês merecem, vocês merecem. Me chama no dia. Com certeza, com certeza. Ó, vai enrolar. Olha essa massa. Gente, que massa incrível, Léo. Olha aqui, ó. Pronto. Enrolou. Como eu falei, se você tiver um plástico filme, você enrola bem ele e leva pra gelar. Leva até a geladeira pra poder gelar. Eu tenho um prontinho na geladeira, que eu vou buscar pra vocês, que ele está enrolado no plástico filme, como eu falei, que é legal que você já entende o que eu tô falando. Ó, deixa eu já pegar o meu chantilly pra decorar também. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó. Igual uma bala. Igual uma bala. E você enrola e mantém ele desse jeito, porque assim ele vai manter o formato e vai gelar da maneira correta. Legal. Isso que é legal. Deixa eu colocar pra cá. Ó, daqui a pouco a gente leva esse aqui pra gelar. Pronto. Tá aí. E vou... Não, a tábua não. Por que eu tirei a tábua, gente? Pera aí. Eu queria tirar só o bolo. Pega um, 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 pega um prato. Ah, não é que é a sadeirinha aqui, ó. Isso, boa. Perfeito, perfeito. Não por isso. Daqui a pouco a gente vai gelar. Olha que massa bonita. Dá pra pegar na mão de boa. Não abre, não faz nada. Pronto. Muito legal. Obrigado, minhaquinha. Ó, vamos desenrolar esse aqui agora. Pra você entender aí em casa. Pronto. Vou pedir pra Bianca pegar os pratinhos pra gente também, Bianca. Vou subir os pratinhos aí pra gente poder comer. Claro. Deixa eu abrir aqui. Eu vou cortar na faca, viu, Bianca? Porque é um pouco difícil, viu? Vai facilitar a sua vida aí, Léo. Então, manda ver. Vou facilitar a minha vida aqui, ó. Pronto. Mais fácil assim. Agora sim. Aqui, ó. Fechou. Dá pra você substituir essas frutas também. Dá pra você fazer, por exemplo, o creme de confeiteiro de outra fruta. Dá pra você fazer de manga. Vai fazer o mesmo processo. Ah, você vai fazer o mesmo processo, só que com outra fruta. Mesma coisa, só que com outra fruta. Aí você escolhe a fruta que você achar melhor. No caso, você hoje aqui fez com frutas amarelas. Sim. Mas podemos trocar também por outras cores de frutas. Podemos, frutas vermelhas, por uva, por exemplo. Pode fazer com suco de uva. Colocar umas uvas dentro também. Dá pra fazer com muita coisa. Escolha o que o seu coração mandar, vai dar certinho. Certo? Delícia. Eu vou cortar um aqui, ó. Vou cortar no meio, ó. O pessoal de casa vê bem. Olha aqui que bonitinho fica. Ah, e ele gelado, assim, ele mais frio, ele vai ficar mais firminho também, né? Fica mais firme, exatamente isso. E olha a massinha que boa, massinha fininha. Bem, bem legal mesmo. Você vê que o creme tá com uma consistência bem bacana. Sim, sim. E fica bonito também com essas cores aí, né? Com as cores amarelas. O amarelo, ele fica bem bonito, né? É legal, né? Eu também gosto. Ó, vamos colocar um pedação aqui. Eu já vou decorar, tá bom? Ah, por favor. Vamos pôr aqui. Eu vou decorar direto no prato. Ah, legal. Quer que coloque o prato aí mais próximo de você? Eu vou pôr aqui, ó. Ah, eu quero sim, boa. Manda pra mim. Manda pra cá, vem pra cá, minha. Sim, não, talvez. Agora sim, agora sim, agora sim. Ó, e aí você decora como o seu coração mandar também, ó. Olha. Pode colocar um chantilizinho por cima, desse jeito. Pode colocar um pouquinho de polpa de maracujá. Pode colocar, por exemplo, geleia de maracujá. Ah, que legal. Pode pôr também geleia de maracujá, tá? Essa aqui, ó, essa geleinha que a gente fez aqui também, muito fácil. Lá no YouTube tem geleia de maracujá que eu já ensinei também, tá bom? Aproveita. Coloca lá que você vai entender. Aí você pode colocar um pouquinho por cima. Ah, que coisa triste isso, olha. E tá aí. Hum, tá feito o nosso rocambole de frutas. Deixa eu virar aqui, bonitinha assim, ó. Olha, ó. Aqui, ó. Pode provar? Ai, por favor. Pode provar. Pode. Olha que beleza. Olha que beleza. Bonito demais, Bianchinha. Ah, vou provar, imagina. Vamos nessa. Como não provar, né? Vamos ver. Vamos ver se você vai gostar. Ah, tem essa, né? Você tem dúvida? Você tem dúvida? Eu não gosto. Eu adoro doce. Vamos ver. Arrasou? É fresco. Não é fresco? E a semente do maracujá é uma delícia. Ela não é amarga. Ela é muito boa. Traz uma crocância pro prato. Vale a pena. Não tire a semente. A semente faz toda a diferença. Traz uma crocância. Fica bem interessante. E você falou que é fresco e realmente, gente, ele geladinho, é uma delícia. Você imagina como vários tipos de sobremesa. Pode servir com sorvete também? Pode, legal. Sorvete é legal. Pode também dar uma incrementada aí, né? Seu coração mandar. Não tem problema não. Nossa, adorei. Nossa, olha. Gostei também. Gente. Adorei. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Queria agradecer demais a presença da minha amiga Bianca. Já? Muito obrigado, viu, querida? Obrigada, amigo. Valeu mesmo. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Obrigado por ter aceitado esse convite. Imagina. Por ter aceito esse convite aí. Esse desafio, né? Que a gente pôs, desafiou e ela veio, topou e fez com maestria. Lembrando que todos os domingos, Bianca e eu estamos na TV Aparecida também, às 13 horas, no Sabor de Vida, com muita receita, muita risada, porque a gente ri bastante. Muita risada, muita conversa, muito papo bom. Aproveito pra também ficar aí junto conosco no Domingão e também fazer o seu domingo diferente, o seu domingo especial. É isso aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Léo. Obrigada pelo convite. Obrigada você também que ficou junto conosco. Porque é um sacrifício muito grande por aqui fazer essa receita, né? Porque comida gostosa, assim, é um sacrifício, nossa, difícil. E amanhã temos uma outra convidada, tá bom? Vamos ver. Quem será? Quem será? Será que você adivinha? Não sei. Põe lá no nosso Instagram quem será a convidada de amanhã. Aproveita pra participar lá no Instagram, tá bom? Beijão pra vocês. Tchau, Brasil. Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.